Boa noite a todos. Vou começar citando o Chico Xavier, que é um exemplo para todos nós espíritas. Ele dizia que o elogio dos amigos é o desejo de que um dia ele se transformasse naquilo que ele sabia que ainda não era. Então, eu quero agradecer as palavras do meu amigo Adenauer, uma pessoa com quem eu tenho convivido e aprendido muito. E hoje é um dia muito especial, muito especial para mim, muito especial para essa instituição. Primeiro, fazer a média é o aniversário de minha esposa, o aniversário dela. Como a Adenauer falou, é uma companheira. Às vezes a gente vê aqui no centro, muita gente que trabalha, mas ou o marido ou a esposa. Isso acaba dividindo um pouco, cobranças em casa. E eu tenho o privilégio de tê-la também como companheira aqui. Me orientando, me ajudando, de vez em quando puxando minha orelha, me fazendo enxergar coisas que às vezes eu passo, como todo homem, olha e não enxerga. A mulher é mais detalhista para esse tipo de coisa. Um momento especial também porque hoje é o lançamento do primeiro romance mediúnico dessa instituição, que o Espírito Eurípides me favoreceu com a oportunidade de receber dele e ser o primeiro a ver e a ouvir a mensagem. Porque, na verdade, eu assisti tudo o que estava acontecendo e não tive participação. Digo sinceramente, a minha participação é de alguém que apenas foi favorecido em ver primeiro, em ouvir primeiro e escrever. Minha participação foi uma participação importante, mas técnica. Como outras pessoas que tiveram papéis, eu vou citar depois, na formação técnica. O autor é ele, o Espírito Eurípides, que certamente está aqui conosco, vibrando pela oportunidade também de trazer um benefício, porque essa obra é doada para a instituição, para a fundação, para as inúmeras atividades que são feitas aqui. E que, se alguém não conhece, eu convido a que conheçam. Quando a gente chega e vê tudo limpinho, organizado, não faz ideia de tudo o que acontece aqui nos bastidores, para que tudo isso aconteça. Então, são muitas crianças assistidas, tanto na creche, com mais de 200, na escola, mais de 200 também. O Ambulatório Médico realiza hoje 1.500 a 2.000 atendimentos por mês, gratuitamente, através de quase 70 voluntários, médicos, dentistas, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. São mais de 20 especialidades hoje oferecidas nessa casa. O Núcleo de Psicologia, o Núcleo Jurídico, hoje, o Núcleo Jurídico realiza milhares de atendimentos por mês. Hoje, nós temos a honra de ter o Ministério Público aqui, uma instituição séria, reconhecida, o Tribunal de Justiça está aqui dentro também. Aqui funciona o Mini SAC, tem uma editora, distribuidora, enfim, um núcleo de promoção social. São muitas atividades que são feitas nessa casa e que precisam ser mantidas. E, certamente, o espírito, reconhecendo esse trabalho, veio colaborar e se juntar a essa instituição. E é um dia especial também porque eu cheguei correndo aqui, algumas pessoas me viram correndo, eu estava numa reunião de 5 horas da tarde até agora, praticamente, uma reunião de um projeto que a Fundação tem, que é da construção de um hospital. Toda essa experiência social e promoção social que nós estamos desenvolvendo nos tem capacitado a fazer esse voo audacioso, que é construir um hospital. Eu estava numa reunião com pessoas, com empresários, tudo para viabilizar o terreno para essa obra. E foi uma reunião bastante proveitosa. Se alguém tiver 60 milhões aí para me prestar, eu agradeço que... É uma besteira, eu sei que... Ou eu compro um livro, eu dou a 60 milhões. É coisa tranquila. Mas eu queria falar sobre um pouquinho, como sou eu que apareço aqui. Provavelmente a maioria de vocês não está vendo o espírito que está aqui presente também. Então, eu gostaria de falar um pouquinho de mim. Vocês têm alguma coisa para fazer até 3 horas da manhã? Não, né? Então, que bom. Não vão dormir. Quando eu conheci o Espiritismo, levado pela minha esposa para variar, que ela me convidou para a gente assistir, foi no Joana de Ângeles. E aí eu entrei para variar. Cheguei em cima da hora, o auditório estava cheio, e eu sentei no corredor de umas cadeiras, e eu sentei ali, eu vim numa palestra, e realmente me encantou. Uma pessoa muito especial para mim, para essa instituição. E, ao final, vinha uma pessoa, vinha um grupo, botando a mão na cabeça das pessoas, assim, que eu não sabia o que era, depois eu descobri que era um passe, e eu fui olhando, foi chegando a minha vez. Aí vi uma, duas, três, chegou a minha vez, aí eu vi todo mundo fechando os olhos, eu fiz, opa, fecha os olhos também. E você sente aquela energia boa, passando, tudo. Aí fechei os olhos, quando eu achei que o tempo tinha passado, eu abri. Aí a pessoa com a mão ainda em cima de mim. Bom, fechei os olhos. Continuou, deu um tempinho mais, eu aí abri o olho, a pessoa com as mãos ainda em cima de mim. Falei, tem alguma coisa que acontece, tem alguma coisa errada aqui comigo. E aí eu fechava o olho, abri o olho, e a minha lá comigo, eu fiz, meu Deus, alguma coisa pegou. Quando terminou, uma senhora, que depois eu vi que foi Dona Lúcia, chegou, meu ombro fez, depois eu preciso falar com você. Eu falei, meu Deus, me ferrei. Alguma coisa grave está acontecendo comigo, eu nem sabia. Mas aí foi ela me convidando para fazer parte. A primeira vez que eu entrava no centro, o centro espírita é assim, você entra, o pessoal olha para você, isso aparece uma coisa ótima para você fazer. Se ferrou. nunca mais você sai daqui. E cada vez mais. Mas eu costumo dizer que é uma teia boa, é uma teia de oportunidade, que a gente acha que está fazendo algo por alguém, na verdade, está se beneficiando. Eu acho que todos os trabalhadores dessa casa, de todas as instituições espíritas, devem ter essa consciência, de que, na verdade, nós recebemos mais do que doamos. Bom, aí eu fiquei lá, ela me convidou. O primeiro dia que eu chego, me convidou para atender, dia de domingo, de 15 em 15, eu, domingo, domingo, médico, eu, venho, é um dia que a gente não faz nada, é um dia, é morto, só a dona Lúcia, agradeço, eu vou atender lá no meu consultório, me disponibilizar, mas não dá. Na segunda, na segunda quinta-feira, estou eu lá, em cima da hora, não tinha nem visto quem fez a palestra, porque quando acabava, saía todo mundo, e eu ficava com receio de ir no contra-fluxo, e ia embora. Chegou no terceiro, eu disse, ah, não, eu vou ver quem é que está fazendo essa palestra. Elas muito boas, e realmente me tocava, eu comecei a me identificar com o espiritismo, através dessas palavras. Aí, quando todo mundo saía, eu fui lá e olhei, aí vi essa fisionomia ímpar, bonita, alta, forte, não se esqueça que nós somos amigos. mas, aí, começamos a história. Dois anos depois, numa palestra, aí eu já conhecia a instituição, vi o trabalho que se fazia, aí a Adenal, na palestra, fez, nós estamos precisando de médicos, ele aí olhava para a gente, assim, para mim e para a Verônica, pediatra, eu fiz, Verônica está falando com você aqui, ela fez, não é com você, eu fiz, aí eu fiz, agora chegou a hora. e aí nós começamos a trabalhar aqui, aos domingos, era um domingo por mês, a gente montava aqui, exatamente onde está esse auditório, a gente montava, praticamente montava um consultório médico, era um barracão, que a gente tirava as cadeiras, botava a cadeira, pegava no Joana, botava no carro, seis horas, seis e meia, trazia para cá, juntava todas as famílias que eram assistidas, doava a cesta básica, fazia atendimento médico, Verônica pediata, a gente fazia dinâmica, quando acabava domingo, meio dia, a gente pegava as cadeiras todas, sessenta cadeiras, botava dentro dos carros, levava de volta para o Joana, quando eu chegava em casa, não queria comer, tomar banho, deitava, desmaiava na cama, e como isso é rico, como a gente poder fazer isso, e não se vangloriar, na verdade, eu fiz muito pouco, mas eu recebi muito, fui aprofundando aqui, fui conhecendo mais, aí chegou um dia, veja, veja o que é um obsessor encarnado, chega um dia, na reunião, eu falei, Adenal, eu quero falar com você, ele fez, tem um espírito, eu lhe convidando, para fazer um trabalho de cura, mas eu não vejo, não ouço, não falo, não escrevo, não faço nada, isso é você e Verônica, eu fiz, chego lá no trabalho de cura, os trabalhadores, Adenal e Novaes, Dijal Margolo, Calmascarenha, Silzen, as irmãs Fox, Jane e Janice, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Ficava sentado no cantinho assim, olhando o pessoal cabelo, eu falei, meu Deus, rapaz, todo mundo ídolo meu, só faltou dizer assim, ao final, vou pegar um autógrafo, quando eu sair, aí Adenal, eu falei, não, pode começar da paz, eu falei, mas eu não, não, pode ir, e aí eu comecei, um ano depois, Adenal fez, tem um convite, para você participar da média única, mas eu não vejo, não ouço, não falo, não escrevo, eu achava que para participar da média única, você precisava ser médium, ostensivo, ver o espírito, ouvir, então, rapaz, aceita o convite, era sexta-feira, de sete e meia, de nove da noite, ainda é, e ainda participa, eu saio daqui, nove e meia da noite, de sexta-feira, já é um critério de seleção, se o cara já vier, já sabe que é porque tem algum interesse, e aí eu comecei, primeira reunião, puxando ali o papel, ele psicografando, eu fiz a paz, função importante, é tarde, eu li puxando o papel para ele, ele psicografando, na segunda, na terceira, eu fiz, Cris, me deu uma, está me vindo as ideias, está vindo as ideias na minha cabeça, que não são minhas, aí ela fez, você está aqui, pronto, é outra, obsessora encarnada, está assim, sente aqui, nunca mais levantei, mensagens, uma atrás da outra, várias mensagens, não específicas para ninguém, mas para o grupo, para a instituição, isso foi um aprendizado, que depois eu fui perceber, depois disso, me veio uma, uma mensagem, que eu achei muito longa, que era uma história, parecia uma história, aí minha amiga Simone, que está aqui, na hora, fez assim, isso é um livro, eu falei, eu não sei, é um livro, eu falei, vamos ver na próxima reunião, e assim foi, todas as sextas-feiras, me vinha, me aparecia a imagem, do que estava acontecendo, e eu ia, simplesmente, descrevendo, e eu via as coisas, e ia, descrevendo, surgiu, surgiu esse livro, é um livro, que se passa na época de, vou dizer logo uma coisa, para vocês, o personagem morre, para começar, mas morre no início do livro, na verdade, ele morre no início do livro, então, não é no final, não, no final, o outro morre também, não, mentira, estou brincando, mas começa tudo com isso, era um negro, que vivia na época da abolição, da escravatura, e impressionante, e interessante, é que, para o médium, a gente sempre cita isso, o espírito, é como se fosse, muitas vezes, como se fosse, um músico, e que precisa encontrar, no médium, eu estou falando, porque tem vários médiums aqui, vários espíritas, o médium, ele tem que procurar, cada vez se aperfeiçoar mais, para ser o melhor instrumento, porque o músico, ele é capaz de tocar, em qualquer instrumento, se tem um violino ruim, ele toca, mas que bom, se ele encontrar, um bom instrumento, para fazer isso, então, eu comecei a ler, a respeito, da unificação italiana, que me via, viam coisas, da unificação italiana, da abolição da escravatura, dados que eu não sabia, da imigração italiana, não é um livro histórico, não tem essa pretensão, mas tem passagens, que eu precisava conhecer, para entender aquele contexto, não sabia, que as coisas se encaixavam, de certa forma, nesse livro, e aí comecei a ler, Giuseppe Garibaldi, aparece no livro, e eu não sabia, que ele é considerado, herói de dois mundos, porque ele lutou aqui, e lutou na Itália, pela unificação da Itália, pela unificação italiana, aliás, é um aprendizado muito grande, o livro é cheio de aprendizado, e é interessante, porque é romance, então cumpre o papel, de ser lúdico, de ser mais, mais adocicado, como o Adenauer fala, mas, mas traz conteúdo espírita, que às vezes, a gente vê muito superficialmente, em determinados romances, mas esse tem muito conteúdo, passagens que são históricas, outras que são romanceadas, mas ele cumpre esse papel, então eu comecei a ver, eu não sabia que ele, José Caribao, tinha lutado em dois, em dois países, é interessante disso, é ver, isso é um aprendizado, que eu ia falar, antes, como, os países, os impérios, as potências, ao longo de toda a humanidade, isso eu estou falando, para citar a unificação italiana, como, os impérios, se formam pelo poder, e não se sustentam, nenhum poder, ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, se sustentou, se manteve um ano, dez anos, cem anos, um século, dois, três, cinco, mas ruiu, o império romano, foi algo, ninguém pôde imaginar, que aquilo fosse um dia, de ser destruído, dono, praticamente, de quase todo o território, no mundo, que era conhecido, e aquilo desapareceu, a ponto da Itália, não só recuar toda, como ser invadida, pela Áustria, pelos estados pontifícios, o Papa mandava, numa parte da Itália, e a Itália, fez um trabalho contrário, para reaver, o pouco que eles tinham, então, esse livro, pega um pouco disso, porque o personagem, ele atravessa, da Itália, para o Brasil, é um médico, ou seja, um ser luminoso, um ser de luz, é um médico, que tem a sua vida, também relacionada, com essa pessoa, outras passagens, assim, são muito interessantes, e isso serve, o império, as potências, na verdade, são uma expressão, não são um ser, uma instituição à parte, o império, esse desejo de poder, na verdade, acontece conosco, ela é a expressão, do povo, da população, como nós, até hoje, com todos os exemplos, que tivemos, ainda queremos dominar, as coisas, pelo poder, ainda queremos ter, ainda queremos, ocupar cargos, só por ocupar, não enxerga, naquela, 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 naquela posição, uma oportunidade, de servir, e sim, uma oportunidade, de ser servido, isso, apesar de todos, todos os exemplos, que acontecem, ao longo da história, da humanidade, isso, ainda se repete, nós queremos dominar, ter, ter cargos, qual a função disso, ser chamado disso, ser chamado daquilo, chefe, doutor, professor, todo, por que sentido, de liderar, tem uma, eu li recentemente, uma, um provérbio chinês, há uns 15 dias, achei super interessante, dizendo que existem, homens grandes, junto dos quais, os outros homens, se sentem pequenos, e existe o grande homem, que junto do qual, os outros homens, se sentem grandes, esse, é o mote, esse é o mote da vida, todos aqueles, que lideraram, por amor, mesmo mortos, supliciados, eles permanecem, até hoje, todos esses, enquanto os outros, são tidos, como exemplos, são citados, como exemplos ruins, a não serem seguidos, e os outros, sobrevivem, e passam, e vivem, até hoje, Jesus Cristo, o maior espírito, que já esteve conosco, aqui na terra, é um grande exemplo disso, o maior exemplo disso, foi morto, mas, o que ele falou, em três anos e meio, até hoje vive, ainda hoje vive, e por que ainda? porque seria interessante, que nós hoje, estivéssemos comemorando, agora que está entrando o dezembro, a transformação, que o mundo sofreu, com a passagem de Jesus, não, nós ainda estamos tentando, nos transformar, algo que foi dito, há 20 séculos atrás, toda a humanidade, provavelmente, já teve 20 encarnações, e até hoje, nós queremos ter, nós queremos o poder, tem países, querendo tomar o outro, luta, gente que botou uma bomba, e vai destruir o outro, sem compreender, que isso não vai levar, absolutamente, a lugar nenhum, isso é fruto ainda, de uma ignorância, sécular, sécular, nós nos debatemos, ainda hoje, com isso, eu acabei fazendo uma pesca, aqui não é muito, não, mas eu tive tanta coisa para fazer, e eu queria citar, uma, nós estamos perto, de terminar, esse livro traz, algo também muito interessante, com o desfecho, que a gente percebe, ao longo da história, quando o final, revela a história, e o drama, que cada um, personagem, viveu, a gente vê, o quanto nós somos, os artífices, da nossa vida, o quanto nós, construímos, a vida que nós temos, e tem gente, querendo saber, o que foi, na outra vida, aí eu lembro, sempre de Adenauer, falando assim, se você não é, se você já é, essa coisa ruim hoje, imagine, a praga que você não foi, na outra, nós estamos, no melhor, no melhor, da nossa existência, se você quiser saber, o que você foi, em outra vida, é fácil, se olhe no espelho, com sinceridade, e piore você, pronto, porque ninguém, foi rei, rainha, e voltou a ser plebeu, ninguém foi um grande homem, passou a ser um pequeno, ninguém foi um mar, de bondade, de humildade, que passou a ser, ruimzinho, nós estamos, no melhor, esse livro, traz isso, como as coisas, se amarram, dentro de princípios, que são lógicos, dentro de algo, que parece ilógico, as vezes, a gente fala, no espiritismo, nos princípios, as pessoas, será que existe, será que não existe, mas isso é de uma lógica, tão grande, que é muito mais, fácil acreditar nisso, do que a gente ficar achando, que foi o acaso, que foi porque Deus quis, não, as coisas seguem uma lógica, dentro de leis divinas, que são imutáveis, e nós construímos isso, nós hoje, somos o melhor, e somos a semente do amanhã, tomara que a gente, se esforce, amplie, nos nossos, nos nossos entendimentos, aproveite a oportunidade, que a vida nos dá, para que nos tornemos melhores, do que nós mesmos, a cada dia, para que no final, dessa encarnação, a gente possa olhar e dizer, poxa, melhorei, claro que ninguém, vai sair daqui santo, ninguém vai sair daqui perfeito, isso é um processo, de aprendizagem, um processo, que dura, muitas encarnações, muitas vidas, mas que não dá, para a gente estagnar, não dá, para a gente terminar a vida, olhar para trás e dizer, poxa, nasci ruim, morri ruim, não dá, a gente tem que aproveitar, e esse livro traz isso, traz, como as coisas, como desencadear, como o desencadear lógico, de uma vida, atrás da outra, esse médico, ele atravessa, duas encarnações, de um espírito, como amigo, e se vê, toda a vida, tudo que acontece, em determinados personagens, como as coisas, são tranquilas, de se ver, e a gente fica, imaginando, que a dor, que a gente sente, foi o vizinho, foi não sei quem, foi o marido, foi a mulher, foi o filho, foi o pai, nada, Emmanuel dizia, que não existe dor, que bata na porta errada, se ela bate a sua porta, ela é sua, ela lhe pertence, ninguém tem a capacidade, de nos fazer mal, eles podem ser agentes, do mal, que é um aprendizado, para nós, nós construímos isso, isso, isso que nos chega, isso nos pertence, então, em vez de colocarmos a culpa, é sempre bom botar a culpa em alguém, mas, em vez de a gente colocar a culpa em alguém, a gente se conscientizar, não, isso, isso é meu, infelizmente, isso é meu, apesar de difícil, de aceitar isso, de que algo ruim, me aconteça, por mérito meu, ou por falta de mérito meu, mas, isso é meu, eu preciso enxergar, entender isso, e construir uma transformação minha, que me permita, não passar mais, por isso que me incomoda, com uma dor, com uma doença, a gente diz que a doença, é sempre um convite, para que a gente se torne melhor, sempre, por pior que ela seja, por pior que ela seja, bom, eu, eu, queria, não vou falar mais nada do livro, quem quiser que, que leia, quem não lê também, vai jogar a encarnação fora, não posso fazer nada, vai ter que, vai perder uma encarnação, já perdeu 20, vai perder mais uma, só porque não leu o livro, vai ter que procurar, ah, no século passado, está um escritor, um espírito, Euríperes, fez esse livro, vou ter que ir atrás, para poder recuperar minha encarnação, mas eu queria, citar, é, na realização do livro, não sabia que o livro, dava tanto trabalho, gente, o trabalho que eu não tive, de pensar o livro, eu tive de, ajudar, na confecção dele, então, agradecer, desde os companheiros da Mediúnica, que as vezes a Mediúnica, estava pegando fogo, o espírito, obsessou, gritaria, eu estava lá, vendo a minha história, escrevendo, no final, o pessoal diz assim, rapaz, você viu o que aconteceu? Eu falei, não vi nada, rapaz, a maior confusão aqui, eu falei, Crisinha, coitada, coordenadora, se vê louca lá, para resolver as coisas, e eu lá, ausente, escrevendo, as vezes me emocionando, passagens do livro, que são emocionantes, eu chorava, psicografava, e as lágrimas desciam, emocionado com as passagens, realmente emocionante, as pessoas, eu brinco, mas as pessoas que eu leio, vocês vão ver, que vão mexer com os sentimentos, tem momentos de alegria, momentos, muitos momentos de emoção, de você ir às lágrimas mesmo, com a riqueza, da escrita, do romance, então, agradecer os companheiros, a Verônica, que está do meu lado, sempre, fala uma coisa, fala outra, a Cris, a companheira da coordenação, da Mediúnica, a Indiara, que fez a primeira revisão, digitalizou tudo, imagine letra de médium, médico, escrito quase escuro, passou tudo, digitalizou, fez a primeira revisão, a Novaes, que diagramou, está aqui presente, Novaes? Muito obrigado, pelo trabalho, pela dedicação, agradecer a Objetiva, que fez uma capa lindíssima, a meu amigo Djal, Margola, que fez um prefácio, eu liguei para ele, e ele disse, chau, eu não posso, eu tenho uma palestra, que é coordenada por mim, que ele gostaria muito de ir, até falou, olha, vê se a gente consegue um Skype, que eu apareço lá, pelo menos para falar, mas está aqui de coração, a Café com Leite, que fez a divulgação, a Denise na editora, a Sérgio, que foi o fotógrafo, também não teve muito trabalho, porque ele teve um modelo, que facilitou muito, a beleza ímpar, Dona Angélica, Dona Angélica, faz uma revisão, com carinho, com atenção, com cuidado, e ela me perguntava, cadê Dona Angélica, eu tenho certeza que ela está aqui, toda hora ela me perguntava, Dona Angélica, muito obrigado, cuidado, atenção, toda hora que ela me encontrava, quando é que o seu livro vai sair, o seu livro é tão bom, a Dona Angélica não é meu, mas eu também concordo, atenção, Dona Angélica, a competência com que ela faz, o cuidado, acho melhor tirar isso, botar aquilo, então a Adenauer, que é mestre encarnado, não pode fazer nada, são muitas pessoas a agradecer, eu peço perdão, se eu esqueci alguém, mas eu queria citar uma em especial, eu queria citar uma amiga, que tem esse livro, que faz o seu trabalho, como se gestasse uma criança, minha amiga Ana Carmen, ter um cuidado, um zelo, de me ligar, e dizer assim, Sheldon, o início do capítulo, você não acha que a letra devia ser assim, assim, de me passar tudo, de olhar, Sheldon, você não acha que isso assim, tal coisa assim, não é melhor, sempre, mas isso sempre, está assim, toda semana, só eu vi uma passagem, veja o que é que você acha, eu fiz, chegou um momento, tudo que você me propôs, foi tudo tão bom, que o que você decidiu, para mim está ótimo, porque sempre com muito amor, com muito carinho, assim, eu quero agradecer a todos, e de coração a você, pelo trabalho que você fez, esse livro vale por muitas coisas, vale pela história, que é muito rica, vale pela capa, que é muito bonita, vale pela minha fotografia, vale a pena comprar, só para ter minha fotografia, se você estiver assim, você olha assim, que coisa linda, vale, vale pelo trabalho que foi feito, pela revisão, pela fotografia, pela diagramação, vale por muita coisa, então, eu quero agradecer, dizer que a gente está na vida, assim, para aprender, para trabalhar, para servir, para se tornar melhor, a cada dia, como dizia Chico Xavier, e Emmanuel, dizia, para a gente dar, sem olhar a quem, para a gente servir, sem ficar pensando em resultados, para a gente, para a gente ter tolerância com as pessoas, para a gente amar, sem nenhum compromisso, sem nenhum interesse, para a gente perdoar, tem uma passagem dele, que eu acho que, não sei se me lembro toda, mas é mais ou menos assim, Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar, sem olhar a quem, a servir, sem perguntar, até quando, a servir no bem, sem pensar nos resultados, a compreender o próximo, sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além do exercício do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento, a ver sem malícia, a escutar, sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, Senhor, fortalece em mim, a paciência, para com as dificuldades dos outros, assim como eu preciso, da paciência dos outros, para com as minhas próprias dificuldades, ajuda-nos, ajuda-nos, para que a ninguém façamos aquilo, que não desejamos para nós, e auxilia-nos sobretudo, a perceber, que a felicidade plena, será invariavelmente aquela, de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos, e que a paz de Jesus, esteja sempre em nossos corações.